E aí meus queridos telespectadores, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje estou trazendo pra vocês um videozinho bem curto galera, de Minecraft PE, ensinando vocês aí sobre o novo glitch que tem no Minecraft 0.15.1 galera, que é o glitch de duplicação de trilhos galera, é um glitch bem simples de fazer, só estou trazendo pra mostrar pra vocês, vai sair mais um ou dois vídeos depois desse ainda, então galera, os itens que vocês vão precisar é o trilho, o pistão grudento, o bloco de slime, o bloco de redstone e um bloco normal. Ó, vocês vão seguir o procedimento que eu estou fazendo aí no vídeo, eu estou gravando um áudio, um pós-áudio né, digamos assim, porque teve umas complicações de um áudio meu ao vivo, que eu não gravei fazendo, que eu ficou meio bugado. Então, o que você vai ter que fazer? É mais ou menos isso que eu estou fazendo, é bem simples, você coloca ali o pistão grudento, em cima do bloco, daí você coloca mais três blocos de slime na frente, e um em cima do primeiro, em cima do terceiro, e daí você, ó, o trilho no meio, e o bloco de redstone em cima. Olha lá, vai começar a duplicar, é, do nada, assim, os itens, galera. Eu posso estar falando meio errado a questão do vídeo, porque eu não estou vendo o vídeo, porque eu estou fazendo uma pós-gravação. Então, é mais ou menos isso que eu ia falar pra vocês, galera, apenas ensinando pra vocês como fazer o glitch. Se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Valeu! Fui! Fui!